Uma exposição em Goiânia exibe objetos pessoais e traz curiosidades da vida e carreira de Cristiano Araújo, que deixou muita saudade entre os fãs. O Douglas Fernandes mostra pra você. O acervo pessoal do cantor conta um pouco mais sobre a carreira e a intimidade de Cristiano Araújo. Uma exposição onde os fãs poderão conhecer de perto a história de vida do artista. Objetos pessoais que guardam curiosidades de uma pessoa que viveu intensamente, que se divertiu cantando e dançando. E na onda do Bará Bará Berê, sempre acontecia algo inusitado. Gente, olha isso aqui. Isso aqui, a cada vez que o Cristiano ia dançar Bará Bará Berê, e algumas músicas que ele rebolava muito, né? E que deixava, inclusive, as meninas muito doidas na época, rasgava as calças. Por que guardar uma calça rasgada? Porque é uma grande lembrança. E, na verdade, essa calça rasgada, ele deu de presente pra Máris Tavares. O Cristiano é um ícone, né? E vem como marca, justamente, de até de dançar e começar a trazer a dança pro sertanejo, né? Que antes era uma coisa muito mais séria, né? O projeto Viva Cristiano Araújo reúne fotos inéditas e itens pessoais do cantor, como o primeiro violão que ele ganhou do pai João Reis, aos três anos de idade. O violão, inclusive, era até maior do que ele, né? Ele era muito pequenininho, mas com seis anos ele já começou a aprender a tocar algumas músicas. E aí, passou um tempo de nós comprarmos outros violões, eu falei, mas esse aqui vai ficar guardado pra sempre, por ser o seu primeiro violão. E ele falava, guarda bem, meu pai. O violão que eu aprendi a tocar foi o primeiro violão que o Cristiano ganhou do meu pai. Acho que esse violão deve ter uns 20, sei lá, 20 e tantos anos. E, assim, faz a gente recordar dos momentos. Embora todos os momentos da minha vida, eu sempre estou lembrando do Cristiano em algum momento, em alguma passagem que acontece no meu dia a dia, mas poder estar perto, assim, das roupas, dos objetos, isso, com certeza, traz muita lembrança boa. Essa consultora de imagens transformou o estilo de vestir de Cristiano Araújo. E foi com a elegância dos ternos, das cores azul e branco, que ele gravou o DVD de maior sucesso em The City. Ele era um popstar, ele não precisava de muito. Se você olhar o acervo que ele tem hoje, as roupas são mais limpas, são mais requintadas. E ele tinha uma alma sofisticada. Então, eu só fiz isso, imprimi por meio da vestimenta a essência dele, que era de elegância, de talento. Mas essa camiseta simples, com a estampa de um lobo, que para Cristiano Araújo significava força, era a peça que ele mais gostava. E aí eu tive que esconder essa camiseta para ele deixar de usar. Eu tive que esconder embaixo da cama dele. E o pior é que quando ele se foi, a camiseta estava lá escondida. E me deu um remorso muito grande, porque era uma peça que ele gostava muito, né? O projeto Viva Cristiano Araújo fica em exposição na Casa de Vidro, na Avenida Jamel Sicílio, até domingo, das 5 da tarde até as 9 da noite. É uma nostalgia, mas é uma coisa que a gente fica feliz, porque a gente sente que ele está aqui, do nosso lado, sente que está aqui, a gente olhando todas as coisas dele, a gente sente uma saudade muito grande, uma saudade muito grande, mas é um jeito da gente matar a saudade, né? Para cada edição que nós fizermos, nós teremos uma homenagem como essa, que nós começamos aqui, né, com o Cristiano, mas outras virão. A sua relação é tudo, tudo vai dar certo, mas já estamos tão perto, tão perto, e o que temos para hoje é o Cristiano. Eu sei que é um embrião, né, um projeto muito bacana, mas eu ainda quero ver, eu não quero morrer antes de ver um museu da música aqui em Goiânia. Poderia pegar aquele prédio da antiga CELG, né, e agora que está lá, virou o Mocó, aquele negócio, compra aquilo ali, transforma aquilo ali no museu da música, o espaço, né, para tantos artistas e celebridades que estão aí no mercado, ou que já passaram por nós e que tem Goiás como referência, transformada no museu da música sertaneja, com cursos, com muita coisa bacana envolvendo a música. Isso eu ainda sinto falta e não vejo autoridades preocupadas com isso.